As pesquisas sobre a evolução de galáxias irregulares em grupos de galáxias em filamentos são de extrema importância para entender a formação e a evolução das estruturas cósmicas em grande escala. As galáxias irregulares são caracterizadas por sua forma não convencional e por um padrão de formação estelar intensa e desordenada. Os grupos de galáxias são agrupamentos menores de galáxias que interagem gravitacionalmente, enquanto os filamentos cósmicos são estruturas alongadas que conectam esses grupos. As pesquisas nesse campo envolvem uma combinação de observações astronômicas, simulações computacionais e modelos teóricos avançados. As observações permitem identificar e caracterizar galáxias irregulares em grupos de galáxias em filamentos, bem como investigar suas propriedades físicas e sua história de formação estelar. As simulações e os modelos teóricos ajudam a compreender os processos físicos que influenciam a evolução dessas galáxias e a interação com o ambiente em que estão inseridas. A evolução de galáxias irregulares em grupos de galáxias em filamentos está intimamente ligada à interação gravitacional entre as galáxias e ao ambiente cósmico em que estão inseridas. A presença de outras galáxias no grupo e a influência do filamento podem afetar o fluxo de gás e matéria que alimenta a formação estelar nas galáxias irregulares. Além disso, as interações gravitacionais podem levar à fusão de galáxias e ao surgimento de galáxias elípticas ou espirais. Entender a evolução de galáxias irregulares em grupos de galáxias em filamentos também fornece informações valiosas sobre a formação e a evolução das estruturas cósmicas. Em grande escala, os filamentos cósmicos são as maiores estruturas conhecidas no universo e a distribuição de galáxias nesses filamentos pode revelar informações sobre o fluxo de matéria e gás ao longo do tempo cósmico. Ao estudar a evolução das galáxias irregulares nesses ambientes, podemos investigar como as estruturas cósmicas se formam e evoluem ao longo do tempo. Além disso, a pesquisa sobre a evolução de galáxias irregulares em grupos de galáxias em filamentos também tem implicações importantes para entender a formação estelar e a física do universo em geral. As galáxias irregulares são frequentemente locais de formação estelar intensa, fornecendo informações sobre os processos físicos que impulsionam a criação de novas estrelas. Ao investigar como essas galáxias evoluem e interagem com outras galáxias, podemos obter insights valiosos sobre a formação estelar em ambientes cosmológicos específicos. Em resumo, as pesquisas sobre a evolução de galáxias irregulares em grupos de galáxias em filamentos são cruciais para entender a formação e a evolução das estruturas cósmicas em grande escala. Por meio de observações astronômicas, simulações computacionais e modelos teóricos avançados, podemos investigar a interação gravitacional, a formação estelar e a evolução dessas galáxias. Essas pesquisas também nos ajudam a avançar em nosso conhecimento sobre a formação de estruturas cósmicas e a história do universo. À medida que continuamos a explorar e a investigar o cosmos, a pesquisa nesse campo nos levará a novas descobertas e a uma compreensão mais profunda das complexidades e da evolução do universo em que vivemos.